Como desativar a opção para deslizar e tirar print da tela no smartphone Samsung A55? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção recursos avançados. Aqui você seleciona a opção movimentos e gestos e depois você desativa a opção deslizar a lateral da mão para capturar. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Espero que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.